Bom, agora a gente vai fazer a limpeza. Aqui nesse manualzinho, nesse guia rápido, né, tem aqui no desenho a marcação até onde você tem que colocar a água, tá? Na marcação máxima aqui. Aí você encaixa aqui na cafeteira, levanta essa parte da frente dela e faz todo o processo, né? Vou ligar ela aqui. Ah, ela já vem aqui, ó, com o suporte e esse negocinho aqui da cápsula, né? Pronto, encaixa aqui e vamos lá, né? Pronto, aí agora você vira aqui até chegar no máximo aqui, né? Chegou no máximo, pressiona o desenhinho da xícara aqui. Opa, deixa eu virar aqui que fica mais fácil, né? Aí pressiona aqui o desenhinho da xícara, tá aqui, ó. E a temperatura aqui, acho que não tá pegando, mas tá vermelhinho. Que é bem quente. Sai bem quente mesmo, hein? E acabou. Acabou. Não acabou, não. Aí agora... A gente vai de novo. Aqui, ó, no desenho, mostra... Né, outra parte do processo, né? Aí você gira aqui, novamente. Pressiona a xícara. E ela vai baixando, ó, indicando que já tá terminando o processo. A iluminação vai descendo. Nossa, foi no limite desse copo, hein? Acho que esse copo tem 350 ml. Mais uma gotinha caía pra fora. Mas deu certo. Aí agora é retirar... Retirar essa... Retirar o reservatório, retirar esse copo cheio de água, retirar as peças, higienizar. E usar a máquina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.